Boa tarde meus amigos, olha aqui, nós estamos aqui A vara já está aqui pendurada Nós vamos lá Pegar a pupunha Essa aqui está bonita pessoal Está cheio Cheio de pupunha Olha lá O negócio aqui está bonito Muita pupunha E a nossa irmã Maria Aqui, benção de Deus Nos deu e nós viemos aqui buscar Olha aí Deus abençoe ela né pessoal Pois é pessoal Estamos aqui Vou mostrar aqui o sistema para vocês Olha aqui Botamos o cavalete Porque é muito alto Aí a vara lá Mostrando aqui para vocês O sistema E é isso aí pessoal Olha aqui Já estamos pegando aqui Já tem um saco ali quase cheio Nós vamos já subir E pegar mais Olha aqui Vocês vão ver eu puxando aí Tome filha Filme lá em cima Não filha assim não Não Você tem que virar a câmera para Para filmar É quando caiu no chão Filho É que eu mostro Não vou olhar para cima não Espera aí Deixa eu pegar lá Engatadinho pessoal O gancho Está vendo Filho embaixo agora Vamos mostrar o cacho Filho embaixo E aí E outro lá amarelo Isso aqui né Não não Isso Isso é bonito Lá vem, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem, filme, é isso, tá bom, Maria? Não, pra nós tá bom, gente, ele também pode acabar se ele deixar pra outro, não é pra gente também montar um comércio, né? Olha a benção de Deus aí.